Venda, fique em casa, mas se precisar sair ou trabalhar, use máscara de fabricação caseira ou lenço para cobrir boca e nariz, para sua proteção e dos outros. As máscaras são obrigatórias para quem atende pessoas em todos os tipos de comércio e serviços que estejam funcionando. Faça as máscaras ou lenços usando o pano que você já tem em casa, de preferência algodão. As máscaras são indivíduas.